A Emissora Nacional A guerra, começada em 1914, acabara. As influências culturais chegavam de Paris e de Berlim. Dos Estados Unidos da América importava-se o jazz e o cinema. Há festas e bailes continuamente. Dança-se o foxtrot e o charleston e jogava-se mais longa. Em Lisboa, o chiado assume-se como centro da cultura, em volta dos quais gravitam os intelectuais da época. Na contemporânea, intervinham Almada Negreiros, Fernando Pessoa e Raul Melial. À noite, nos salões de algumas casas, reuniam-se agentes de artes, das letras e da sociedade. As noites assumem-se como ocasião de fascínio. As mulheres sobem à altura dos vestidos e cortam o cabelo à garçón. Vivem-se os anos loucos. Celebra-se o advento da modernidade. Nesse tempo de mudança, assiste-se ao questionar do papel da mulher na sociedade e à sua afirmação. No início do século XX, várias mulheres portuguesas destacam-se e afirmam-se pelas suas intervenções, fazendo ouvir e acuar as suas vozes. Em 1930, como que é dito, questionada sobre o direito de voto à mulher, Virginia Vitorino respondia Mas certamente que concordo, toda a mulher portuguesa deve votar, pois se um padeiro, um sofã, um cavador ou um varredor podem votar, pela razão de que são homens, costureiras, operárias de fábrica ou datilógrafas, não hão de ter o mesmo direito? Não me parece que o voto seja privilégio dos intelectuais, mas de todas as mulheres, de todas as filhas e mães de Portugal. As mulheres que se distinguiam naquele tempo, socialmente, eram casadas com um homem importante, como é o caso da Fernanda de Castro, como é o caso da Sara Afonso, que são casadas com artistas, com homens de cultura e depois vão um bocado no rastro do marido, estão um bocadinho na sombra do marido, vão-se distinguindo, mas sempre na sombra do marido. Ou então, se são perfeitamente emancipadas, acabam por ter um bocado de má fama, que normalmente são atrizes e são mal consideradas, são mal reputadas. A Virgínia foi muito inteligente nesse aspecto, porque ela não fez nada disso. Nem se casou, portanto não ficou presa a uma família tradicional, mas também não deu o sapo para o outro lado. Portanto, ela conseguiu ser respeitada, ser considerada como intelectual, por ela, e sem correr nunca ao perigo das más línguas começarem a dizer isto e aquilo e aquilo outro. Não se pode, de forma nenhuma, estudar e apercebermos de quem é a Virgínia Vitorino, sem ver todo o jogo político que foi conseguindo fazer ao longo da sua própria vida. E, sobretudo, ser uma mulher extremamente inovadora e ao mesmo tempo seguir uns canos extraordinariamente conservadores. Veja-se, por exemplo, aquilo que ela diz em relação ao voto à mulher, e, portanto, veja-se até que ponto é que ela foi ousada para a época. Veja-se o que ela diz, por exemplo, quando há um inquérito sobre se as mulheres devem ou não fumar, e em que ela responde, mas porque é que não perguntam também isso aos homens, se isso não lhes faz mal à cabeça e se gostam? Por que não? E depois, veja-se, por outro lado, e é esta a realidade mais importante, a sua relação com o professor Dr. António Oliveira Salazar. Há uma correspondência grande entre Virgínia Vitorino e António Oliveira Salazar, e, inclusive, podemos até chamar, de alguma maneira, uma correspondência atrevida, porque há uma determinada altura em que ela diz muito se está a fazer na emissora nacional, no entanto, está tudo virado às avessas. E é necessário, para o teatro radiofónico, alguém que saiba aquilo que faz. Da mesma maneira que os grandes maestros para dirigir as grandes orquestras, é preciso que o teatro radiofónico seja dirigido, como ela diz na carta, unicamente por quem sabe, ou seja, por mim. E verifique-se quem é que, de facto, vem a ser a diretora do teatro radiofónico, que vem a ser ela própria durante anos e anos. Vemos a vontade férrea que sempre acompanhou Virgínia Vitorino em ocupar esse lugar que ela considerava seu de direito, sem questionar o seu género. Portanto, era uma mulher que, se achava que estava preparada para ocupar um determinado caso de liderança, não o ia deixar de mencionar. e é essa capacidade, a cotilância, a verticalidade que lhe admiro. Por essa altura, a personalidade que mais atrai a atenção por parte dos meios de comunicação social da época é a poetisa Virgínia Vitorino. Mas quem é Virgínia Vitorino? Nascerá a 13 de agosto de 1895 em Alcobaça, filha de José Joaquim de Sousa Vitorino e de Dona Guilhermina Vila Nova de Sousa Vitorino, que habitavam no número 14 da rua Frei Fortunato, sendo comerciantes do mesmo edifício. Passa a sua infância e adolescência nesta cidade, onde cedo desperta para a escrita a par da participação em Teatro Amador. Em 1914, passa para Lisboa, acompanhada de sua madrinha, que a vem a seguir ao longo de toda a vida. No Conservatório Nacional, faz os cursos superiores de piano, canto e geral de harmonia e de italiano. Nessa mesma escola, vem, durante cerca de quatro décadas, a lecionar as cadeiras de português, francês e italiano. Mas ela tem a noção do espetáculo ao mesmo tempo, tanto que a primeira carreira que ela tem na cabeça é de concertista. Porque ela vem para Lisboa para estudar piano, não é? Com uma prima mais velha que a protege e que a apoia. Ponhamos os discos que ela gravou para Arcádia. Foram dos primeiros discos que em Portugal foram gravados aproveitando a sua voz de contrauto, em músicas que foram harmonizadas, através de estertos, por exemplo, de falcore português, pelo maestro Francisco de Lacerda. Nas letras destacou-se como poetisa e como dramaturga. A Virginia Vitorino é, nas décadas de 20, 30, ainda na década de 40, mas já por via do teatro, uma autora consagrada. Mas, no que respeita à poesia, ela tem sucessivas edições dos seus livros nos anos 20 e aí não sofre contestação que é, de facto, uma autora lida. Lida e lida por não poucos leitores. A Virginia, além do... e foi uma grande armaturga, e, aliás, isso sente-se na poesia dela. Percebe-se que a poesia da Virginia Vitorino é muito simples e muito falada, muito conversada, que é uma coisa que não acontece muito com aquela fluidez com que ela o faz, com aquela limpidez, com aquela simplicidade. Esquecimento. Nunca mais quero ver-te. De hoje em diante seremos como estranhos. Se quiseres, supõe-me a mais injusta das mulheres, porque eu a ti conheço-te bastante. Cansei. Este cansei é uma coisa... A tita tem um toque brasileiro, não é? Cansei. Cansei. Fui tão fiel, fui tão constante, pouco me importarei se o não disseres. Pobre de ti. Nem sabes o que queres? Volta de novo à tua vida errante. Pronto, acabou-se. Agora, quando penso, acho mal empregado o amor imenso, toda a ternura que te dei a ti. Mas esquece-te como? Se afinal, presa na dor desta obsessão fatal, ando-se sempre a lembrar que te esqueci. E isto é muito interessante também, que é, no caso da linguagem da Virginia Vitorino, um modo muito sábio de julgar com antíteses, contradições, paradoxos, num lirismo que, às vezes, é até de tão coloquial, de tão direto, que nós poderíamos pensar que não levaria a esses jogos de contradição de um sujeito, não é? Em luta consigo, não é? O seu primeiro livro, Namorados, publicado em 1921, esgotou em apenas seis dias, tendo atingido 12 edições em Portugal e duas no Brasil. Publicou mais dois livros de poesia. Apaixonadamente, em 1923, e em 1926, renúncia. A própria professora primária dela sempre a aconselhou a estudar mais, porque ela, desde pequenina, que tinha muito jeito para escrever e que era muito boa aluna, começa a escrever poesia. E a poesia dela já tem muito a ver com o teatro. Para já, o nome do primeiro livro, que se chama Namorados, é um nome que já quase que cria uma história, não é? Porque não é, por exemplo, como a Flor Bela, que escreve o livro de mágoas, não sei o quê. Não. É Namorados. Portanto, aí já é o embrião do romance. Já desperta o interesse por uma espécie de melodrama. Que não é aquele romantismo, vamos dizer assim, aquele romantismo exasperado. Quer dizer, a poesia da Virgínia Vitorino, sendo como é conservadora, conservadora nas formas e conservadora nos temas, o amor é o grande tema, não é? O amor e a expressão de um feminino de contorno moral muito definido, não é? E ela, a Virgínia Vitorino, é o caso de maior sucesso literário enquanto personalidade feminina e, em 1930, à volta dessa data, quando abandona a poesia e se encaminha para uma produção dramatúrgica, enfim, de relevo, há uma espécie de ocaso da sua voz poética. E isso, talvez, explique que, hoje, o nome de Virgínia Vitorino seja... Não é só uma questão de esquecimento. Há um desconhecimento em relação à poesia da Virgínia Vitorino. Eu estou a lembrar de um... do Zé Carlos de Ciabra Pereira, do professor Zé Carlos de Ciabra Pereira, que, enfim, tem o cuidado de... tem tido o cuidado de chamar a atenção para aspectos menos visíveis desta fase da nossa poesia. E um desses aspectos tem que ver, no caso de Virgínia Vitorino, com a confrontação entre um determinado tipo feminino, o dito contorno moral de uma ideia de mulher, e a confrontação dessa ideia com aspectos de insatisfação na voz poética que surge nos poemas, que surge nos textos. Há um jogo... um jogo dramático, não é? No sentido do termo teatral, de um hilo em luta com o outro, não é? Será que isso já é de ver depois o teatro que ela vem a fazer? Sim, há um percurso... Pois, quer dizer. Mas é que toda a poesia, toda a poesia, ou muita da poesia... A poesia é uma encenação, não é? A representação literária é a encenação. E passei nesta luta, heroica, imensa, toda a manhã. Não sei se vá, se não. Quando surge na vida a hesitação, não há. Não pode haver ninguém que a vença. Dizia-me baixinho o coração... Vai! Não penses! Quem ama nunca pensa! E numa voz dominadora, intensa... Não vás! Não vás! Gritava-me a razão. Ir... Para quê? Não indo... Que vantagem? Foi dúvida? Foi medo? Foi coragem? Foi um mundo de coisas que eu pensei. Não fui. Mas quando vi que já não ia, e que nada, entretanto, me o impedia... O que eu chorei... O que eu chorei... Meu Deus! O que eu chorei... Em 1928, Amélia Reculácio e Robes Monteiro assumem a direção do Teatro Nacional. E em 1930, é levada à cena a primeira peça da autoria de Virgínia Vitorino, Degredados, que vem a ser apenas a terceira peça representada por aquela companhia, a que não será certamente alheia, a grande amizade da autora com Amélia Reculácio. Ao longo dos anos 30, são levadas à cena seis peças suas. A Volta, Fascinação, Manuela, Camaradas e Vendaval. É uma autora com uma linguagem teatral portíssima, com uma grande qualidade. E é moderna. O Vendaval foi a peça de estreia de Eunice e de Isabel de Carvalho. Era uma peça que podia perfeitamente representar hoje. Aliás, eu convidei a Eunice para ir aparecer nessa peça até agora, não é? Não sei se vai concretizar, peça atualíssima. Eu estava a lê-la, agora com outro sólho, é uma peça atualíssima. Portanto, com a linguagem, com tudo, isso é a importância dos grandes escritores. Tem uma carpintaria teatral muito forte. As peças são muito bem feitas, bem construídas, a linguagem é muito bonita e os temas são atuais. E por isso é a importância dos autores que, nos anos 20 e 30, escrevem e que são atuais nos anos, no outro século já, não é? Podia-se perfeitamente representar hoje. Eu acho que foi muito bem isto, Vendaval. Mas, de facto, é essa facilidade em que se sente logo que aquela pessoa, de certeza, que tem facilidade em escrever teatro, em escrever para o teatro. Não. Não. A Virginia Venturino abordava temas muito complicados para a época. E, portanto, eles eram muito ousados nesse aspecto. E era polémico. A sociedade era muito conservadora, muito marcada. Portanto, as pessoas eram consideradas um bocado estranhas e um bocado rebeldes demais para o conceito normal do público muito brugueso e muito convencido. Eu recordo-me, por exemplo, numa circunstância, creio eu, que é nos degradados, ou no Vendaval ou nos degradados. O que é que é na peça de degradados? A peça foi muito bem recebida pela crítica, mas, prontamente, levantou um problema que fez com que tivesse havido uma petição para que ela alterasse o script da peça, portanto, o guião da peça, porque ela tinha colocado em causa, digamos assim, o statu quo daquilo que era o governo da colónia, mais precisamente a gestão dos dinheiros da colónia. E isso tinha colocado em causa, enfim, o governador, teria colocado em causa um antigo governador. Evidentemente que ela foi uma autora que foi representada e, portanto, ela pôde perfeiçoar a sua técnica, mas as peças tinham uma ação forte e o texto era muito forte, muito bonito. E grandes personagens, personagens bem criados. Não podemos deixar de pensar até que ponto aquela própria mulher pragmática que o era deve ter levado em conta o facto de o teatro tem de ter grandes audiências, os temas têm de ser da época, tem de haver uma modernidade intrínseca que, eventualmente, não cause grandes perturbações da ordem pública por qualquer arrojo excessivo que nem sequer se poderia colocar nesse tipo de fóruns, não é verdade? Nesse tipo de espectáculos, não é? As pessoas iam ao teatro e iam ao teatro de revista. Não havia situações intermédias. Ela usa muito o humor também para conquistar os espectadores, não é? O humor é uma arma que é usada muito porque, a partir do momento em que as pessoas se riem, estão já na mão. E ela sabe isso. Ela sabe muito bem como é que se faz uma peça bem feita. E usa essas regras todas, não é? Esteve ligada à emissora nacional quase desde o seu início, de 1935 até 1951, onde teve importantíssimo papel na divulgação de poesia e teatro de autores nacionais e estrangeiros. Para além de ter dirigido o teatro radiofónico da emissora, sob o presidónio Maria João Duval, representou inúmeras peças de teatro nacionais e estrangeiras. E depois de ela passar pela fase de dramaturga, que começa primeiro por traduzir peças para Amélia Reis do Lasso, e depois também por escrever, depois dessa fase de dramaturga, ela torna-se mesma atriz. Só que é no teatro radiofónico. Quando ela toma conta daqueles programas do teatro radiofónico, ela tem um pseudónimo, que é Maria João Duval, portanto ela esconde-se atrás do pseudónimo, para não dar a cara como atriz, mas ela apaixona-se de tal maneira que nunca mais escreve teatro. Fica só com o teatro radiofónico, fica só a fazer as peças. A Maria João Duval foi a maior atriz de teatro radiofónico que Portugal teve. Ela é uma atriz de vocação, uma atriz inata, mas que recusa ser atriz. Porque naquele tempo ser atriz tinha uma carga muito pesada em termos dos preconceitos da sociedade. Estive a honra de ser dirigida por ela no teatro radiofónico da Emissora Nacional. Era muito nova, mas eu ficava encantada quando via locutores, como Dom João da Câmara, Pedro Motinho ou Raul Feio, virem pedir sempre conselhos sobre uma frase, sobre qualquer coisa. Ela tinha sempre a frase certa. Uma pessoa distante, mas que quando começava a fazer o seu papel, da peça que interpretávamos, transformava-se completamente e era aquela figura que estava a interpretar. E era só voz, não é? Nós, na rádio, temos de dar tudo pela voz e transmitir todos os sentimentos através da voz. E ela era extraordinária. Com uns olhos que pareciam que furavam as pessoas. Era rígida, mas extraordinária. Eu ficava admirada daquela senhora que parecia um bocadinho fria, às vezes, e chegava ali e era calorosa, dava-se inteiramente às personagens. E, de facto, essa época áurea do teatro radiofónico ficou na história. E ficou muito na história também por causa da Virgínia. Foi agraciada pelo governo português com o grau de oficial da Ordem de Cristo em 1929, com a Ordem de Santiago no grau de cavaleiro em 1930, subindo ao grau de comendador da mesma ordem e, no ano seguinte, do governo espanhol, recebeu a Cruz de Afonso XII em 1930. Como aspectos estruturais da sua personalidade, nós devemos pensar que na Polícia de Virgínia Vitorino são evocadas figuras de grande relevo histórico para a memória de Portugal. Portanto, ela assume perfeitamente que é tradicionalista e ela defende os valores tradicionais portugueses. Portanto, a família, a união da família, a fidelidade, o patriotismo. Uma coisa que eu sabia que a opção de Antoel é a sua profunda portuguesa. Designadamente, em dois aspectos, quando ia à França visitar a Reina de Dona Amélia, no Chateau de Belphine, também, de um pouco de correspondência, e nas suas viagens a Marrocos fazia o roteiro das praças portuguesas. Andou pelas praças marroquinas todas que têm ligação a Portugal, que andou pelo Egito, portanto, ao longo do Norte de África fez vários passeios, ou que andou por Itália, por França, por Espanha. Portanto, foi uma mulher muito viajada, conseguia ser sempre recebida, portanto, não passava de forma anónima nos sítios por onde viajava, porque era recebida pela Reina de Dona Amélia, no Chateau de Bellevue, ou, por exemplo, em Roma, foi recebida pelo Papa Pio XI em audiência privada. Portanto, foi uma mulher, e isso é fundamental na sua própria obra, é uma mulher que sai da Alcobaça para Lisboa e, no fundo, Lisboa para o mundo. É, de facto, uma mulher do mundo e uma mulher com muito mundo. Dois dias após o seu falecimento, como disse o Olavo Dessa Leal, foi uma mulher que nós nos habituámos a ver diariamente no Ceará, por vezes com indumentárias completamente inovadoras. Parece que terá sido a primeira mulher a vestir botas altas, não é? A descer a rua, a rua Garrete, não é verdade, com uma indumentária que as outras admiravam e pensavam, então, onde é que a Virgínia Vitorino terá de buscar isto? Portanto, ela gostava também desses pequenos atos de provocação. Ela era uma figura enigmática, uma figura que aparecia no chiado em que toda a gente distinguia e falava, porque era uma pessoa, exatamente porque era um bocadinho distante, era uma pessoa a quem não se chegava com facilidade e, portanto, estava num certo pedestal que outros poetas ou outros escritores não estariam. Ao longo de toda a sua vida, Virgínia Vitorino esteve ligada a imensos artistas plásticos, que faziam parte das suas relações pessoais. É absolutamente notável a relação que Virgínia Vitorino tem com os artistas da época. Veja-se que ela chega a Lisboa ainda antes da gloriosa década de 20 e vai tornar-se íntima da maior parte dos grandes artistas nacionais daquela época. Veja-se que, inclusive, foi retratada, começa logo por ter sido retratada pelo Eduardo Malta num magnífico desenho que correu páginas e páginas de jornais, porque muitas vezes era aquele que aparecia ligado a entrevistas suas. Veja-se aquele magnífico óleo de Henrique Medina, o retrato e as várias caricaturas feitas por Adelaide Lima Cruz de Resto fazia também parte das suas grandes amizades. Foi caricaturada ao longo dos anos e sempre verificando e, portanto, presenciando a sua obra, quer de poesia, quer de teatro, por Amaralho, por Baltazar, por todos aqueles grandes artistas da época. Julio de Sousa faz também um desenho dela. Veja-se, por exemplo, o magnífico busto que está no Museu Nacional do Teatro de António Costa. E estou a lembrar-me ainda de Almada Negreiros, que fez capas para vários dos seus livros. Ou até fora, por exemplo, a Juan Lafita, que retratou em vários desenhos em Sevilha. Ou até, podemos ainda verificar, os grandes fotógrafos de Lisboa. É este busto, na autoria do escultor António Costa, não confundi com António da Costa, escultor António Costa, que é um busto, até do ponto de vista artístico, bastante interessante. Permite que a Virginia Vitória esteja aqui no meio deste conjunto de memórias e, digamos, legitimamente, uma vez que a Virginia Vitória tem um papel importante na renovação da dramaturgia portuguesa do século XX. E é pena que essa poesia dela esteja tão esquecida. Porque está realmente esquecida e, quer dizer, não é justo. E a Virginia Vitória é um dos tais casos que merece atenção por uma razão de justiça, porque se trata da figura mais importante enquanto expressão feminina nas décadas de 20 e 30 na poesia portuguesa, uma glória nacional. É assim que o Afonso Lopes Vieira se lhe refere. É muito justo homenagear uma senhora de artes ao filme de quase, sei lá, 10 anos. É uma honra à memória, uma extraordinária honra à memória da minha tia e deixa-nos profundamente encantados pelo facto de ainda haver pessoas de tão diversos quadrantes, não é verdade? Do Jorge Pereira de São Paulo ter conseguido conjugar um naipo tão diversificado de pessoas, das mais diversas índices académicas, portuguesas, estrangeiras, das mais diversas esvaradas proveniências, para virem falar acerca de um autor que a maior parte dos portugueses consideram relativamente esquecida, mas que ainda tem muito para dizer. Hoje, por exemplo, se nós tivermos de estudar a poesia portuguesa dos anos, do dito segundo mundanismo, mas vá, dos anos 20, 30, que é um nome incontornável. Eu creio que aí estamos com este congresso fazendo uma espécie de reposição da verdade histórica. É um orgulho para os Alcomacentes este congresso internacional, até porque Virginia Vitorina é uma das nossas incontornáveis identidades. Com este encontro científico internacional conseguimos aquilo que é um facto inquestionável, é que Virginia Vitorino é uma marca e uma referência não só da Alcobaça, mas da literatura nacional. Virginia Vitorino é uma figura impar na nossa literatura. Foi a escritora que mais vendeu nos anos 20 em Portugal. A sua poesia e o texto dramático é reconhecido e é importante que os Alcobaçenses reconheçam essa qualidade literária e também a qualidade educativa. A Alcobaça deve reconhecer Virginia Vitorino como um símbolo e ter orgulho na figura que foi a Virginia Vitorino. Todas as identidades são a mais-valia que essa idade pode ter. E Virginia Vitorino é uma mulher extraordinariamente conhecida no mundo, muito pouco conhecida em Alcobaça, pelo que só vem engrandecer os nossos conhecimentos este congresso. Quero-me felicitar por esta homenagem que lhes estão a prestar, porque uma grande mulher numa altura em que tanto se fala do papel da mulher na vida do país, é importante estas referências de uma mulher como Virginia Vitorino. É para mim, para todos os Alcobaçenses, um motivo de orgulho. É uma forma de nós nos juntarmos à sua literatura, à sua forma de encarar a cultura e é uma forma também de a relembrarmos e de gostarmos de ter Virginia Vitorino nos nossos corações. Aqui também funcionou a Tertúlia, que no fundo foi sempre uma homenagem a Virginia Vitorino, que neste momento está fechado, mas que vai reabrir. É muito importante para Alcobaça que estas casas não fechem, é muito importante que o seu património seja valorizado, seja mantido. É muito importante que Virginia Vitorino continue na memória de todos e passe principalmente para os mais jovens. Apesar de não ter vivido em Alcobaça, a não ser na infância, o amor por essa cidade era grande e tema diverso dos seus poemas. Ó terra dentro de todas a primeira, que és tal como eu te vejo ou te suponho, embala-me na hora de radeira, já que embalaste o meu primeiro sonho. Sempre te quis o meu amor ardente, sempre te quero o meu amor profundo. Aqui proclamo-me apaixonadamente que és a mais linda terra deste mundo. A CIDADE NO BRASIL Amém.